Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo, galera. Olha o que eu comprei para o almoço de Páscoa. Nós estamos na semana de Páscoa, né? Olha galera, vou mostrar para vocês aqui, ó. O palmito já está garantido, hein? Olha o tamanho dessa cabeça de palmito. Nossa! Deve dar, galera, ó, uns 20 quilos, mas está sujo, tá? Aqui a gente chama que está sujo, porque está completo aqui. Aí eu vou limpar, vou mostrar para vocês limpando aqui. E já vai dando aquele like, se estiver gostando do vídeo. Já vai dar aquele like, galera, dá aquele like. Se inscreva no canal aí para fortalecer o canal. Comenta, compartilha, viu? E bora que bora aqui. Eu quero agradecer a todo mundo aí pelos comentários. Olha, tem mais de 20 quilos aqui. Está linda essa cabeça de palmito aqui. E esse aqui é de coco. A gente chama aqui de coco da Bahia, né? Coco verde, coco de água. Que não é palmeira nativa. Quem tirou para vender não derrubou um coco nativo. Quem arrancou esse aqui porque produz coco de água. Então, todo ano eles renovam. Aproveita essa época do ano aí da Páscoa. Aqui no estado do Espírito Santo tem a tradição, né? Então, acredito que o Brasil inteiro já deixa um comentário aí. Se você que não é do Espírito Santo, ou até mesmo da galera do Espírito Santo também, deixa aí nos comentários se aí tem a tradição de fazer a famosa torta aí da Páscoa, né? Então, é domingo de Páscoa. Então, aqui no estado, ele é bem fiscalizado, tá? A galera aí da ambiental fiscaliza bastante quem vende. Esse aqui é um coqueiro de água. Ele é reforçado, ele é replantado. Aí o coco vai ficando velho, vai ter que renovar o plantio. Eles derrubam justamente nessa época aqui. Que é uma época que sai bastante. Quem é produtor de coco, estiver passando aqui no vídeo, pode sinalizar aí nos comentários que eu não estou falando besteira, né? Aproveitando aqui pra não sair aqueles comentários. É, derrubou o coco, né? Tá desmatando. Não, gente. Esse coco aqui é reforçado. Eu não conheço de onde que veio. Não sei de onde que veio. Mas tem que falar, né? Pra ficar um vídeo legal, um vídeo bonito. E não tem aqueles comentários de mau gosto aqui, né? Então, eu vou limpar pra vocês, né? E no vídeo de hoje eu acho que eu só vou fazer isso aqui. Mostrar limpando, né? Que eu vou fazer a sequência. Nós estamos na semana da Páscoa. E já garanti aqui. Aí pra moqueca agora só falta o peixe, né? Não, vamos comprar o peixe. Vou mostrar pra vocês aqui o peixe. E vou fazer também, né? O nosso almoço aqui. Então, vamos seguindo, gente. A semana vai estar interessante aqui da Páscoa. Já vai seguindo, já vai dando like aí. Ativa o sininho pra não perder a notificação. E bora pra lá. Eu limpando esse palmito aqui. Vídeo curto, né? Vai ser um vídeo curto mais bacana. Olha o tamanho. Vou ensinar vocês a limpar. Ensinar não. Vou mostrar vocês a limpar o palmito aqui. É top. É palmito doce. Eu adoro palmito doce. Eu não sou muito chegado dele cozido, não. Aqui em casa a gente gosta de fazer mais salada. Ou a tradicional torta aqui, né? Não sei se vai rolar também, tá, gente? Então, bora que bora. Eu vou limpar o palmito ali. Aí, galera. Pra ficar melhor, eu apoiei aqui ele em cima da cadeira, né? Pra tirar do chão. E agora vamos limpando aqui, ó. Eu vou acelerar o vídeo. Dá pra... Porque vai demorar, né? Vou acelerar o vídeo aí pra não ficar muito longo eu limpando. E acompanha comigo. Bora lá limpar essa cabeça de palmito. Vamos ver o resultado que vai ficar aqui, hein? Vai lá limpar essa cabeça de palmito. Vamos ver o vídeo. E aí, vamos ver o vídeo. Permão. Mam Florent Эntimos D Awakens. Espero ver o vídeo. Qual é o sininho? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e trazendo ele dura bastante tempo agora depois que limpar ou manter sua refrigeração ou cozinha ou consome logo né ou tem que utilizar logo ah mas é muito bom tá eu já limpei muito palmito na minha vida no tempo aí que morava em fazenda e o facão não tá ajudando não gente e bora que vai embora deixa like aí é se não for inscrito se inscreva compartilha e deixa nos comentários vamos continuar aqui esse já tá no ponto aqui deixou e já tá no ponto aqui ó e já tá aparecendo a massa do palmito né e agora que eu tenho que ir com calma que tá aqui que a gente chama de cabeça e aqui o corpo do campo do palmito isso aqui tirando essa parte dura aqui o resto é tudo comestível tá quando começar a amaciar já é tudo comestível e um palmito doce é 100% de aproveitamento essa parte aqui dura isso aqui é o invoco de um cacho de coco aqui dentro tem um cacho de coco não dá para mim ó mas assim ó aqui não dá para poder abrir direito dá para abrir ó eu vou abrir para você para vocês ver aqui ó e isso aqui é um cacho e ficou esse palmito tá top hein esse palmito que vai tá filé porque o coquetá produzindo tá olha e é duro gente ó ó e aqui tá aí ó mostrando para vocês aqui ó esse palmito tá todo doce cacho ó porque a mãe aqui tava esperando os filhos vamos dizer aqui ó ó e já dá para comer aqui ó é tudo comestível é uma delícia maciozinho aqui ó não dá para despedir nada eu vou até guardar decorar uma salada é tópica ó e para quem não sabia e agora fica sabendo ó como esse tudo ó ó todo o cacho ó e toda a parte macia do coqueiro do palmito aqui é comestível não perdeu nada e tem mais ó só que eu tirei aqui ó e olha o tamanho desse aqui ó é outra vou abrir vou aproveitar também e eu comprei esse essa cabeça por 40 reais e eu achei um perguntei justo e tá bonita vamos continuar aqui de a a limpar até chegar no no palmito top aí e aí galera ó e já já tá tudo macio tá vendo eu já não posso mais para cortar ó já tá chegando na parte aí filé ó vou tirar essa tapa aqui e aí e aí e aí e aí e aí e pronto tá aí viu a dificuldade mas agora tá aqui daqui para frente aqui porque qualquer pessoa manozei agora aqui para forne qualquer pessoa trabalha ficou mais leve ó e aí ele tá uns 10kg dá para tirar mais uma capa é não vou tirar tudo né porque se não estraga ele tá muito grande ainda para poder colocar na geladeira não tem espaço aqui em casa, mas aqui ó, já dá pra me comer a polpa dele aqui ó, o que a gente chama cabeça, que é essa parte aqui de trás essa é uma parte, não é uma das melhores partes não tá, porque tem muita fibra, e olha galera ó, olha que top aqui ó mais outro fênculo, não sei como chama isso aqui ó, mais outro pendão, de sair um caixa, olha como ele tá novinho ó, 100%, eu já vou fazer salada desse aqui hoje ó, ó, macio, experimenta, leva o palmito inteiro, que vocês aproveitam mais tá, foi 40 reais, ó, super macio, compartilha esse vídeo, deixa comentário, dá like, se inscreva no canal, eu quero ver esse vídeo chegar na galera produtora aí ó, de coco, eles vêm aqui comentar eu vou mencionar alguns canais aí, de produção de coco, que eu quero ver lá, comentar, tudo comestido tá, se tiver a parte macia, que não incomoda na mastigação, pode comer ó tem outro aqui dentro, o daqui de dentro, que vai tá mais macio, do que esse aqui ó vou fazer aquele, pra foto né, foto de capa aí a foto de capa de perfil aí, e agora aqui ó, ó, qualquer um agora, ó, qualquer pessoa agora dá pra tirar essa parte, é aqui que a gente vai usando aos pouco a pouco, essa que é a dica aí pra vocês que comprar um palmito inteiro, não sabe aí, como fazer, ou não compra, com medo de perder, dessa maneira certa, pede o vendedor pra limpar só até esse ponto aqui ó, esse ponto aqui ó, quando está no vídeo, muito obrigado pelo like, não esqueça, quem não deu like, dá like aí, me segue, se inscreva no canal, comenta e compartilha, um abraço, fui, até o próximo vídeo, já garantiu o palmito aqui da torta papai, fui lá E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.